Patosja.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. Para conseguir uma vaga no disputado mercado de trabalho, as empresas estão exigindo mais do que qualificação profissional. Conhecer mais a fundo o candidato tem se tornado importante para garantir um bom ambiente de trabalho. O primeiro item que a gente busca é eficiência, qualificação e como a Copatos é uma família quase que familiar, a gente busca também pessoas que tenham esse perfil de vida em família, que tenham antepassados que condizem com aquilo que a gente busca, qualidade de pessoas. Para isso, uma ferramenta muito utilizada hoje são as redes sociais. As redes sociais são instrumentos valiosos, importantes para analisar comportamento, vida social. Aqueles que são abertos, que são permitidos, nós utilizamos deles com a concessão dos candidatos. Essa tendência veio dos Estados Unidos. Uma pesquisa recente mostra que lá, 60% dos empresários já utilizam as redes sociais como critério de contratação. E afirmam que o perfil do candidato faz a diferença. Dos que olham, mais de 50% afirmam considerar o fator decisivo na contratação. Os empresários que solicitam as vagas conosco costumam ter essa atitude de pesquisar. Mas será que os trabalhadores estão atentos a isso? O que a pessoa, de certa forma, compartilha ou está interagindo nas redes sociais, pode influenciar completamente o comportamento dela no serviço e pode até atrapalhar as relações dela com os companheiros de trabalho. Você tem que prevenir o que você tem que colocar nas redes sociais. Dependendo daquilo que você coloca, prejudica, né? Tem coisas que não são necessárias e muitas pessoas abusam do uso. E depois compartilham alguma imagem. Empresas analisam o perfil e isso acaba com a imagem da pessoa. Tem gente que não censura o jeito da foto. Então é complicado julgar a pessoa pela aparência. Eu acho que tem que conversar com a pessoa e ver qual é a realidade, quais as intenções dela mesmo. É preciso tomar cuidado. A coordenadora da CDL Talentos dá dicas que podem comprometer uma contratação. Hoje é questão do preconceito. Há diversas opiniões e é um fator que é bastante observado, né? Porque dentro de uma empresa, de uma organização, a gente tem vários perfis, a gente tem várias personalidades, a gente tem vários tipos de comportamento, pessoas que pensam de maneira diferente. Então respeitar as diferenças é algo essencial, acho que cada ser humano tem que ter. Porque se uma empresa que observa esse, vamos supor, o Facebook ou outras redes sociais, e percebe que a pessoa tem crítica a um certo tipo de ideia, enfim. E dentro da empresa ele sabe que tem pessoas dessa maneira, né? Então como ele vai contratar essa pessoa, sendo que pode dar errado com seus atuais colaboradores. Então é necessário ter esse zelo, mas levando sempre em consideração um respeito ao outro. Eu já vi sim pessoas que falaram mal de empresas, de empresas anteriores nas redes sociais, e o empresário não escolheu essa pessoa por falar mal de outras empresas, porque se fala de uma pode falar de outra, né? E casos também de pessoas que falam mal de outras pessoas. As referências também pesam em sete de cada dez contratações. Por isso, a dica é unir currículo, qualificação e bons comportamentos. Postura e iniciativa são critérios determinantes para a escolha de um profissional. Buscar é se profissionalizar, se atentar bem, como um currículo deve ser feito da maneira certa, né? Estruturar esse currículo de forma correta, né? A postura no momento de levar um currículo a uma empresa, né? No modo de se vestir, né? Vestir de forma profissional. E uma questão, assim, que é um detalhe, mas que eu vejo que faz a diferença. É a questão do foco, né? A pessoa ter um direcionamento na área que quer atuar. Fazer um curso superior, direcionar da área que pretende atuar. Então, é um fator muito importante para quem está procurando um emprego hoje. Patosjá.com.br Notícias de Patos e Região O seu portal de informações